Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditado, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, Nossa Senhora, Mãe de Deus e Nossa Mãe, para que o nosso coração esteja aberto a esta Palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimo irmão, caríssima irmã, que alegria estarmos juntos para meditar a Palavra do Senhor. Hoje eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia lá no livro do profeta Zacarias, no capítulo 8, versículos de 20 a 23. Ouçamos aquilo que o Senhor tem para nós. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos. Virão ainda muitos povos e habitantes de grandes cidades. Os habitantes de uma cidade convidarão os habitantes de outra, dizendo, Vamos e roguemos ao Senhor, busquemos o Senhor dos Exércitos, também eu irei. Virão muitos povos e poderosas nações buscar o Senhor dos Exércitos em Jerusalém. E implorar a face do Senhor. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos naquele dia. Dez homens de todas as línguas das nações tomarão um judeu pela orla de seu manto e dirão, Queremos ir convosco, porque soubemos que Deus está convosco. Palavra do Senhor, graças a Deus. Caríssimo irmão, caríssima irmã, este capítulo 8 do profeta Zacarias se estabelece historicamente numa realidade posterior ao retorno ou à libertação do povo de Deus do exílio da Babilônia. Deve estar ali entre o ano de 530, 520, antes de Jesus Cristo, antes do nosso Senhor Jesus. E o profeta Zacarias está fazendo aqui uma promessa que o próprio Senhor fez a ele, que ele transmite ao povo de Deus. Que viriam povos de todas as regiões para buscar o Deus que habita em Jerusalém. E para isto haveria a necessidade da reconstrução do templo. Parece que nesse momento histórico havia um certo desânimo da população da terra de Jerusalém, da terra santa, da terra de Israel. E o profeta Zacarias vem exortar o seu povo para que a reconstrução do templo aconteça. Quando a gente traz isto para a nossa realidade, nós podemos perceber que nós somos o templo de Deus. Cada um de nós. Você, eu, somos templo do Espírito Santo. E um templo que está em constante manutenção, em constante reforma, em constante reconstrução. E esta reconstrução, meu irmão, minha irmã, serve para que nós nos aproximemos mais da imagem e semelhança de Deus. Quando a gente comete algum erro, quando a gente comete algum pecado, nós deixamos de ser semelhante ao Senhor. Nós não nos parecemos com Deus porque em Deus não há pecado. Porque o Senhor não peca, o Senhor não erra. Mas quando a gente escolhe não ouvir a sua palavra, quando a gente escolhe não viver os seus mandamentos, quando a gente escolhe não viver na igreja de Cristo, então a gente começa a não se parecer com Deus. E assim estava o templo de Jerusalém. Não se parecia com a casa de Deus. E o profeta exortou o povo para que o povo reconstruísse o templo. Assim como Nemias, como Esdras também exortaram aquele povo. Zacarias também exorta. E hoje o Senhor nos exorta a reconstruirmos o nosso povo. Para que as pessoas possam vir até nós e perceber que Deus habita no nosso interior. Assim como habitou no templo em Jerusalém. E como se dá esta reconstrução de cada um de nós? Ora, isto passa por um processo de autoconhecimento. E de permitir-se ser modelado pela palavra do Senhor. De se permitir ser conduzido pelos ensinamentos de Deus. De viver para o Senhor. De buscar, por exemplo, o sacramento da reconciliação. O sacramento da confissão. Há quanto tempo você, meu irmão, minha irmã, não busca o Senhor no sacramento da confissão? Há quanto tempo você não se confessa? Há quanto tempo você não confessa os seus erros diante do Padre? Ah, Padre, eu me confesso diretamente para Deus, no silêncio do meu quarto. Sinto muito, meu irmão, minha irmã, isto não vale para o Senhor. O Senhor estabeleceu os sete sacramentos na sua igreja e dentre eles estabeleceu o sacramento da confissão. Para que todo aquele que quisesse ficar purificado, livre, imaculado do pecado, pudesse receber a graça santificante de Deus neste sacramento. Por isso, a reconstrução da sua vida espiritual, a reconstrução do templo do Espírito Santo, que é você, passa necessariamente pela confissão dos seus pecados diante do Padre no sacramento da confissão. Que nós possamos viver esta busca autêntica pela reconstrução do nosso ser, para sermos cada vez mais a imagem e semelhança do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.